Salve, salve rapaziada, olha isso aqui, tá vendo? Um balde, é um balde que eu tenho aqui, né, como eu moro no apartamento Então, eu deixo esse baldezinho aqui, joguei um sabão em pó aqui Mas pra que isso? Fica no vídeo até o final que você vai saber pra que isso Joguei esse sabão em pó aqui, agora olha isso, mano, só é sexta, segunda, terça e quarta Quatro dias, que eu peguei, tá rapaziada, que eu peguei, fora os que não deu pra pegar, ó Um, dois, três, quatro, cinco, e tem três lá no baú da moto, então cinco, seis, sete, oito, então é sexta